E... tamo de volta com mais Total War 3 Kingdoms. Rapaz, eu disse que ia fazer esse cerco aqui. Tá batendo uma chuva do nada, né? Vamos lá, vamos fazer o cerco. Sem mais delongas, a chuva vai atrapalhar um pouco na hora de tacar fogo nas coisas, obviamente. Mas a gente consegue. Vamos desativar aqui, ativa aqui arco, desativa espada, GG. Vamos lá! Queima as torres aqui. Manda você pra frente. Manda todo mundo pra cá. Vai demorar queimar um pouquinho, hein? Deixa eu ver. Olha, mano, não queima, cara. Maldita chuva! Maldita chuva, galera. A chuva dificulta muito na hora de queimar as coisas. Eu vou mandar o cara pra cima aqui. Pronto, ativa a passiva aqui pra ninguém tomar flechada. Queimou lá dentro uma casinha, mas não queimou a torre aqui. 70, 80, já já vai queimar. Vai, doido, 100%. Boa! Agora eu vou mirar no portão aqui. Talvez eu consiga queimar o portão. Burn the gate. Já, já a gente invade esse lugar aqui. Vamos lá. Vamos escalar aqui. Pronto. Destruímos uma torre. Nossa, agora ela foi destruída por causa do fogo, hein? Aqui na torre do forte vai queimar daqui a pouco. Vamos escalar aqui, doido. Fica aqui na frente. E vou queimar essa torre aqui agora, né? Pra não dar problema. O bom de ter o Liu Yang é que as coisas têm tanta munição que dá certo na estratégia. De queimar as torres antes de invadir. Parece que o portão é nosso aqui já. Conseguimos. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Vamos pra cima dos inimigos lá dentro. Capitão de infantaria. Pegar todo mundo na porrada. Vamos mandar a cavalaria lá dentro. Sem se preocupar. Aqui 100% queimou. Falta queimar mais uma torre. Tomara que eu consiga. Eu acho que eu consigo, galera. Aqui a gente dominou tudo, né? É tudo nosso. Tá dominado. Tá tudo dominado. Tá dominado. Tá dominado. Tá dominado. Tudo tá dominado. No inglês tá melhorando tanto. Pronto. Mata tudo, General. 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 Pronto. Fizemos fugir. Ai, ai. Mata esses arqueiros aqui. Eu vou lá pra dentro. Eu vou acabar com os inimigos lá dentro. Queima essa torre aqui. 80%, 88%. Vai queimar. Pronto. Isso aí, GG. Liyuan. Não precisa mais queimar nada. Pode ativar as espadas. Vem pra cá. Vem pra cá, pra dentro. Pronto. Acho que aqui acabou, mano. Mata esses guardas lanceiros aqui, GG. Tá todo mundo indo pro lugar certo aqui dentro. O General já tá aqui. Caindo na porrada com a cavalaria dos caras aqui. Tome. Espadada na boca. Tome. Tome. Não tá vindo, não. Que demora pra vir pra cá, mano. O que que tá acontecendo que os caras não tão vindo pra... Tá travado aqui. Ficou preso. O General ficou sozinho aqui caindo na porrada. Agora ele vai chegar aqui. Tome. Tome. É isso. Vamos só acelerar aqui que vai acabar. Tá chegando o outro General aqui. Pronto. Acabou. Vamos lá. Porradão em área. E... Bum. Pronto. Queimamos a cidade. Capturamos. É nossa. A gente não tem mais nada pra gente enfrentar aqui. Ou falta alguma coisa, hein? Ah, tem dois idiotinhas aqui, ó. Será que eu vou ter que derrotar esses caras? Será? Eu acho que não, mano. Não, não acredito, velho. Eu não acredito que eu vou ter que derrotar aqueles caras ali. Vamos lá. E eu não tô acreditando. Eu vou ter que... Eu vou ter que cair na porrada com esses lanceiros aqui. Porque os caras deram a volta, mano. Na hora que eu invadi o castelo aqui, a cidade. Morre. Ah, galera. Uma coisa. Eu tô afim de trazer Total War Troy pro canal. É um Total War que pouca gente jogou. E eu sinto que algumas mecânicas do jogo são interessantes. E muito legais de se ter. As campanhas são legais, né? Você pode ter uma campanha baseada na história. Baseada no mito. E baseada na mitologia. E o que já muda tudo. E eu tô afim de investir nesse jogo e trazer pro canal. Mas aí depende de vocês aí, né? Finalizar. Capturada. A minha renda tá ruim por causa da... Da quantidade de... Oh! Meu poder cresce! Duque! Já, já. Imperador da China, galera. Já, já. Ahn... Vamos pegar administradores, né? O acordo... Vamos pegar um acordo comercial aqui. E vamos pegar administradores. Depois a gente pega... Vamos pegar tarefas. Ok, nos tornamos duque. Nosso poder cresce como duque. Ahn... Agora temos que nos tornar imperador da China. Nós ainda não temos um primeiro-ministro. Ahn... Esse cara não sei... Hum... Essa estrategista agrada todo mundo. Mas tem que ser alguém... Será que eu consigo casar um general meu com alguém importante? Ahn... Ah, tem como fazer comércio com os turbantes amarelos? Olha que legal. Vamos lá. Vamos negociar. Eles têm casamento? Não tem. Sadly. Infelizmente, eles não têm. Vamos solicitar uma grana deles? Caramba, eles não têm. Tratado diplomático? Passá-lo? Hum... Vamos só cobrar grana, só. Eu queria casar um personagem meu com alguém. Pra eu ter um ministro que fosse lendário. Senão eu vou ter apenas os meus filhos como ministros na minha facção. Hum... Deixa eu ver... Liu Bei. Liu Bei, você tem filho? Você tem filho, Liu Bei? Você tem filho arrombado? Hum... Não tem como receber casamento. Nem oferecer. O Liu Bei não tem. Hum... Yan Bai Hu? Você tem filho? Oh, é você? Yuan Shao? Você tem filho? Porra! Hum... Ducado de não sei o quê. Você tem filho? Opa! Opa! Hum... 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 Recebemos a Sun Ren na facção. GG. Eles querem item. Cota de malha. Eles querem dinheiro por turno. E quatro mil? Ai, ai, ai. Ai, minha voaida. Ai, minha voaida. Ai, minha voaida. Eu aceito. Eu aceito. Ele vendeu a irmã dele. Ele vendeu a irmã dele pra mim. Por um dinheirão. Vai lá, Sun Ren. Sun Ren. Agora... Ela vai dar um bônus pra gente aqui. Eu prefiro ela como primeira ministra do que outro qualquer. O Zan Shao tem se mostrado um general competente. Vou dar uma província pra ele ser... Pra ele ser um administrador. Acho que é essa daqui. Pronto. Você... Hum... Renda de comércio de seda e especiarias. Vamos lá. Vamos colocar você em um lugar que tem muita renda. Aqui tem... Aqui tem administrador em Jiang. Não é assim que se escolhe administrador. Eu tô fazendo errado. Pra escolher administrador, você vem aqui. Olha do lado se tem alguém. Aqui não tem ninguém. Pronto. Tem você. É assim que escolhe. Eu tô dando mole. Hum... Menos crescimento. Mais reposição. Hum... Contentamento. E menos corrupção na facção. Pronto. Agora eu vou ganhar uma grana cavalar. E eu ainda tenho como colocar mais alguém. Talvez eu recrute alguém lendário depois. Pra eu ter como... Como vanguardista. Porque eu só tenho a Sun Ren. E mais um pessoal ali. Eu vou usar a Sun Ren como guerreira. No meu exército. Deixa eu ver aqui como é que ela tá. Na corte. Quais as habilidades dela e tudo mais. Ó. Ela não tem um arco foda. Vou equipar um nela. Na real vou equipar um machadinho nela, né? Ah... Ela não tem... Colocar isso aqui nela. Ela não tem um cavalo bom. O cavalo dela é ruim. A armadura dela também não é muito boa. É. A Sun Ren não tá forte. Ela nem tem o Heart Seeker. Que é a habilidade mais forte dela. Cara, a Sun Ren tá nível baixo. Tadinha. Beleza. A Sun Ren é bonitinha, né? O rosto dela é bonitinho. Ah... Aqui em Jangian vai ter revolta. Eu acho que... Deixa eu ver. Eu tenho gente pra defender dessa revolta. Se precisar, eu recruto alguém aqui. Deixa revoltar. Cadê meu exército principal? Ah... Eu vou subir aqui agora. Eu vou acabar com o Hansui mais rápido possível. Hansui precisa morrer. Ou ser capturado por mim. Se eu conseguir capturar o Hansui... Maravilha. Não consegui, droga. God damn it. God damn it. Ahn... Eu não quero ser atacado em território inimigo aqui. Por isso eu vou recuar aqui. Pra eu não perder recursos. Se eu for atacado por esse cara, tudo bem. Eu luto com ele de igual pra igual aqui. Mas se é atacado em território inimigo, eu não quero. Vamos lá. O que essa mulher tá fazendo aqui? Você é louca, doida? Derrota a Cirrada? Será que eu perco esse pessoal aqui? Ahn... Acho que vale a pena lutar, hein? Vale a pena rolar uma porradaria entre a gente aqui. Vamos lá. Vamos lá. O jogo subestima as armas de cerco. E vambora. Eles vão receber reforços. Obviamente. Nossas armas de cerco estão preparadas aqui pra encher os caras de tiro. Se eles demorarem muito a chegar, mano, eu vou avançar o combate um pouquinho, né? Porque ninguém merece ficar esperando os caras chegarem aqui. Eu tenho que substituir essas milícias de arqueiro dessa mulher. E recrutar espadachinhos decentes. Ao invés de só bando do machado. Eu acho que eu vou mandar meus generales pra cima. Pra gente fazer um estrago lá neles. Vambora, galera. Por isso que eu não vou... Não vou acelerar o combate. Até eles... Não vou pular. Porque os generais podem ir pra cima. Duelar e dar aquela comida de rabo, né? Não quer duelar, não quer duelar. Personagem não sei o que. Não quer duelar. Não quer duelar, não quer duelar. Não visível. Porra, os caras não querem duelar comigo, né? Bom, não queiram, então. Eu vou acabar com vocês de qualquer jeito. Let's go, let's go. Eles também tem arma de cerco, é? Eu vou acabar com a arma de cerco deles primeiro. Não pode deixar que eles tenham arma de cerco, não. Se eles tiverem arma de cerco, eles acabam com a gente. Aê, destrói tudo. Pronto, destruiu. Faz correr. Faz correr. Faz correr. Ou quebra a arma de cerco. Quebra. Fez correr. Boa. Fez correr, tá bom. Fez fugir, tá ótimo. Eu tô afim de matar o... O estrategista. Vamos matar ele. Ele deu o debuff na gente. Aquele debuff de reduzir a... Aí derrubou. Pronto, derrubamos o cara. Foi fácil, hein? Já caiu no chão. Kuzeiro. Eles têm guerreiros lanceiros, mano. Dragões Pérola. Nossa, isso é unidade de elite. Dragões Pérola. Guerreiro lanceiro. Isso é unidade foda, mano. Eu só não vou bater nessa mulher aqui porque tem um lanceiro do lado dela e eu tô com medo de me fuder. Vamos vir aqui por trás e atacar os caras pelas costas. Usar general de bait é, ó. Melhor estratégia que tem no jogo. A pedrada tá rolando aqui. Função agressão, bloqueio, ataque corpo a corpo. Vamos pra cima dos cavalos deles. A gente vai pra cima da mulher, hein? Vamos pra cima da mulher. Daqui a pouco ela morre. Já, já ela cai no chão. Nossa, a pedrada voando em cima das unidades, ó. Perfeito. Vamos derrubar essa mulher, mano. Dá um danão em área. Matou. Matou. Nossa, não matou, cara. Quase. Derruba ela. Falta pouco. Derrubou. Boa, perfeito. Seguinte. Parem de atirar. Minhas armas de seco. Eu quero que elas parem de atirar pra eu poder usar os arqueiros. E depois eu utilizo ela contra o exército grandão que tá vindo ali. Pronto. Já dá o dano aqui. Vai morrer, doido. Vai morrer. Vamos recuar aqui um pouquinho. Ah lá, os caras estão vindo. Os arqueiros vão fazer diferença agora. Esses caras vão tomar aquela... Hail of Arrows na cara, né? Faço flechada na cara logo. E vai morrer tudo. E... Vamos em cima da mulher aqui. Tira a armadura da desgraçada. E ela vai morrer uma hora. Uma hora você vai cair, tia. Você não vai aguentar. Você vai morrer... E você vai morrer. Tá morrendo já. Ela usou... Ela tem que ter na Cidade do Aço também. Que é bem roubado. Mas ela vai morrer. Ela não vai aguentar não. Tá atacando os arqueiros, filha da mãe, cara. Olha isso. É muito filha da puta essa mulher, cara. Cai no chão, doida. Ela tá com o buff de amigo falecido, né? Esses espadachinhos não vão vir muito longe, não. Já pode colocar as catapultas pra atirar. Vamos atirar ali no meio do bando de machado ali. Pronto. Fizemos a mulher fugir. Conseguimos. Eu acho que vale a pena ir atrás dela. Você fica aqui. Ih, a velha fugiu também. Olha isso. Por que que essa velha fugiu? O que que fez ela fugir? Eu não entendi. Acho que ela tá fraca, né? Vamos voltar pra cá. Deixa essa mulher ir pro meio do mato, que ela não é mais uma ameaça, não. As armas de cerco tão devastando aqui os inimigos, aqui. A infantaria de sabre é muito poderosa, então é bom acabar com eles o mais rápido possível. Essa mulher não vai voltar. Será que eu deveria duelar? Vou aceitar. A bicha parece que é nível 1. Caraca, a velha voltou. Vamos lá, Uranai. Uranai Baba. Vovó Uranai. Junto aqui. Ah, ela é nível 5. Ela não tem habilidade de ter na Cidade do Aço. Isso é uma vantagem nossa, no caso. Eu fiz a infantaria fugir, mano. Agora que eu tô vendo. Vou meter pedrada aqui. Eu acho que eu ganho esse duelo fácil aqui, hein? Fica aqui, velha. Fica aqui do lado das unidades. O que 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 tá te fazendo fugir, velho? Eu não tô entendendo. Dano sofrido. Ok. O dano sofrido vai acabar com essa velha aqui. Eles pararam de andar, mano. Bando de otário. Você, 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 vaza. Recua geral. O duelo ali, o duelo ali, eu vou ganhar fácil, mano. Deixa eu tirar a resistência. Pronto. Tira a resistência desses caras aqui. Vem aqui, machadeiros do Zodíaco. Eles vão chargear, vão morrer esses caras. Toma! O charge deles é poderoso, hein? O Total War Three Kingdoms, eles não tem muito essa mecânica, né? De charge bônus e... Eles até tem isso no jogo, mas... Por exemplo, aqui não mostra, né? Tem que vir aqui. Aqui, ó. Bônus de investida. Os machadeiros tem mais bônus de investida do que as outras unidades. Isso é legal pra caramba. Eu vou acabar com essa mulher aqui, mano. Vai sobrar nada dela. Pronto, acabou. Venci o duelo. Sobe no cavalo de novo. E volta pra cá, senão a gente tá fodido. Volta pra cá, senão a gente tá fodido. Vamos vim pra cá. Com os três carinhos aqui. Nossos machadeiros vão pra cima. É o jeito. Milícia de arqueiro a gente pode usar pra flanquear, né? Ataca aqui. Ataca aqui. Ataca aqui. Acho que não tem muito o que fazer aqui, mano. Bota os três generais juntos. Uma hora a gente consegue fazer o que a gente quer aqui. Vai morrer, os cavalinhos não vão aguentar a porrada. Aí, pronto, morreu. Hum, eu acho que foi aqui, hein? Foi uma batalha muito foda essa daqui. E a gente tá no nosso território ainda, né? Se eu não me engano. É, a mulher fugiu de vez, ó. Ela não aguentou. O coração dela é fraco pra batalhas. Tadinha. Beleza. Vitória, galera. Conseguimos. Cacete doido. Finaliza. Vitória heróica. Caramba, mano. Dinheiro bom. Todo mundo derrotado. Muita graça imperial, porque a gente entrou em guerra com o Yuan Shu. Esse cara é lendário. Eu vou capturar ele. Essa mulher eu não consegui. Essa daqui... Essa daqui eu vou capturar. Vai ser nossa. Vamos pegar a reposição. Rapaz. Rapaz. Foi uma ótima luta. Vamos pegar a compostura. Eu empreguei uns personagens bem fortes aqui, hein? Deixa eu ver aqui um negócio. Eu empreguei uns personagens bem fortes. Ainda bem que eu não matei o irmão de ninguém. O marido de ninguém, né? E isso é muito legal no Three Kingdoms. Você vê ali de quem o cara é amigo, irmão. Se você matar, você tá fazendo merda. Cadê o nosso outro exército? Tá parado aqui ainda? Tá bom. Esse cara consegue me atacar aqui? Não. Nem se ele quiser, ele consegue me atacar. Eu vou ficar parado aqui. Eu acho que se eu ficar parado bem aqui... Eu vou atacar ele melhor no próximo turno. Acredito. Lugares que vão revoltar, mas eu não tô nem aí. Vamos melhorar o negócio de cavalo aqui. Que a gente diminui a manutenção de cavalos. É isso, mano. Pera aí. Tem como colocar alguém aqui na corte? Próximo turno eu vou colocar como administradora essa mulher aqui em algum lugar. De algum lugar que tem indústria, né? Vamos passar. Caramba! O Salsal tá causando problema diplomático na nossa facção. O Hansui foi destruído. Vamos dar alimento pro Liu Bei. Que é uma missão. E o Liu Bei é parça, né? Aqui, ó. Os selvagens fizeram uma revolta contra nós. Mas são só selvagens, né? Por que se preocupar? Por que se preocupar? Essa mulher ganhou um hobbie. Ah, é o mesmo que ela já tinha. Vamos equipar em alguém. Esse hobbie lendário que a gente ganhou aqui. Vamos equipar nesse cara aqui. Zangmin. Zangmin. Ó. Agora ele tá muito mais sério, né? Tá com aquele serious looking. Eu vou te comer, maluco. Faz merda aí pra ver se chinês não come você. Como assim? Ah, ela ganhou um nível, a Sandrine. Vamos pegar... Alcance. A Sandrine merece um exército pra ela, tá? Porque ela tem habilidade de comandante que são do caralho. Vamos ver aqui um negócio. Saqueadores. Saqueadores. Vamos lá. Eu vou ter que destruir. Você, saqueador. Peço desculpa. Peço desculpa não, né? Saqueador tem que se fuder. Mas... Eu vou fazer esse cerco aqui. E no próximo turno a gente mata ele. Mata ele no campo de batalha. Vai ser uma puta batalha foda. E eu vou tomar essa passagem pra mim aqui. Desculpa aí, meu caro... Iwanshu. Você desafiou o imperador, cara. Você é otário. Derrota corajosa? Mentira que é uma derrota corajosa. Eu tenho o Seed, o Weapons. Tá bom. Vamos manter aqui a... Vamos manter aqui a... Exigir rendição não rola. Eu poderia lutar à noite com as minhas armas de cerco aqui. Mas eu vou manter o cerco. No próximo turno eu vou lutar com eles no campo de batalha. Eu vou quebrar eles na porrada. Olha aqui o... O Macau. Machau. Vindo pra cima da gente. É um otário, né? Aqui é meu território. Vou acabar contigo, pusão. Ah, vem. Você é louco? Olha isso, cara. Eu queria muito o Macau na minha facção. Casar ele com alguma filha do meu personagem, alguma coisa. Vamos lá. Administrador. Ordem pública. Vou colocar... O que ela dá? Renda de comércio e ceda em especiaria. Ah, vai te fuder. E você? Renda de comércio... Ele também. Ah, não. Eu quero colocar ele em outro lugar aqui. Deixa eu ver. Lugar que tem, tipo, muita grana. Aqui tem muita grana. Seda. Aqui é bom. Pode ir. Vamos lá. Vamos colocar... Custo de construção. Vamos colocar você aqui. Pronto. Isso diminui o custo de construção do local. Maravilha. Maravilha, Rogério. Conseguimos colocar o cara aqui. A revolta vai continuar rolando aqui, mano. No lugar. Eu teria que recrutar um general pra conter a revolta. Acho que eu vou fazer isso. Convocar um army. Sandren. Sandren, você... Você vai conter esse army aqui. Manda embora. Manda embora aqui também. Fica só com o teu... Infantaria de mercenário. Esse cavalinho aqui. Deixa eu ver. É isso. A gente pode até recrutar catafráceos pra ela. Vai ser a única coisa que vai fazer diferença. No exército da Sandren. Olha como é que ela é bonitinha, galera. É, sorrindo. É, muito bonitinha. O sol nascente. É, ela é um solzinho. Filha da puta. Vamos embora. Roubei. Roubei a mulher do irmão. Casou. Mulher é recurso. Vamos dar upgrade aqui na... Não tem como. Tô sem grana. Vamos passar. Peraí, 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 peraí. Eu posso fazer trade com alguém. Eu tenho como criar vassalo? Porra, não dá. Tá bom. Deixa eu ver o Menhu. Será que ele tá puto comigo? Menhu ainda passa? Menhu deve estar com as tretas dele rolando por aí, né? Menhu. É o seguinte. Eu tinha que dar comida pro... Pro Liu Bei. Mas você é mais perigoso. Você é perigosão, Menhu. Eu vou te dar uma comida aqui. Quer dizer, te dar alimento. Não vou te dar uma comida porque você é muito grande. Você parece um ogro. Eu tenho medo de te dar uma comida e você... Gostar e querer me sequestrar. Ah, pronto. Dei comida pra ele. E ele me deu dinheiro. E é assim que tem que ser, galera. Aí aqui a gente ganhou grana pra dar upgrade nas coisas. Eu vou dar upgrade na cidade. A cidade é o que precisa receber upgrades. 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 Vamos pegar a academia distrital pra facção inteira ter XP. Né? Que é importante. Vamos passar o turninho. Fui. Beleza. Nos atacaram. Os bandidos. Cara, as unidades deles são muito fortes. Olha isso. Infantaria pesada de G. Machadeiro. Cavalo. Pra caralho. Vamos lá. Vamos lutar. Campo aberto, galera. Vamos acabar com eles. Todo mundo aqui é forte pra duelar, né? Isso. Bora, galera. Aqui na areia. É difícil de lutar na areia. Não é muito bom de lutar em cima da areia, hein? Vamos arrumar aqui certinho o nosso exército. E vamos fightar com o maluco. Fora do alcance. Será que eu consigo duelar com o cara? Eu vou logo colocar a mulher pra duelar. Vai lá, mulher. Olha a quantidade de cavalo que vai vir pra cima. Deleta. Deleta o cara, mulher. Olha a areia, mano. Ela causa esse efeito. A gente sofre penalidade e tudo. Ih, deu um boço. Beleza. Eu vou acabar com ele de qualquer jeito. Faz muralha de lança aqui. Shield wall. Meus arqueirinhos podem vir pra cá. Eu vou ir pra cima dessa cavalaria aqui. Ir pra cima dessa daqui. Eu acho que eu vou utilizar os meus generais aqui. Eu não vou colocar meus generais pra ir pra cima de ninguém. Nada. Vem pra cá. Vem pra cá, meus espadaralhos. Uso o buff da mulher pra duelar. Esse cara vai perder pra ela porque ela é muito forte, né? As cavalarias inimigas estão perdendo pra nós aqui. Ih, Charjou lança. Se fudeu. Hum, se fudeu. Charjou lanceiro. Se fufu, maluco. Maluco, você se fufu. Oh. Vem pra cá. Charja os salteadores. Os machadeiros dos caras aqui. Na real, Charjou... Opa, Zan... Opa. O general tomou um charge aqui dos lanceiros aqui. Volta pra cá. O general não morrer. Charjou aqui do lado. A mulher tá puta. Sai daqui pra você não morrer. Cara, eu tô morrendo, mano. O general ficou parado com nenhum bobão ali. Vem pra cá, vem pra cá. Beleza, vencemos no elo. Pega o cavalo, filha. Putz, caí do cavalo. Como que eu caí do cavalo se eu tava na lateral? Nossa, a machadada que ele tomou, mano. Filho da puta, vai tomar. Pronto, toma dano em área aqui. Vamos lá. Recuaram aqui. Ganhamos aqui nesse flanco aqui. Nossa, que dificuldade, mano, que foi ganhar esse aqui. Acho que eu vou mandar esses caras lá pra cima. Aê! Cacete, velho! Que batalha fodida! Vem pra cá, milícia de arqueiros. Vou continuar lutando aqui. Minha cavalaria espadachinha de gian. Espadachinha de gian foi o melhor investimento que eu fiz. O melhor investimento que eu fiz foi essa cavalaria aqui, mano. Eu achei que eu não fosse precisar, mas ó... Putz grila, mano. Que cavalaria forte. Eles dão muito dano. Mata aqui. Pronto. Acaba com esse maluco... Aí, acabou. Pronto, GG. Caraca! GG, mano. Porra! Eu sem arma boa pro Liu Dan. Deu uma surra nos caras. Vambora. Ok. Olha, dá pra empregar mais um... Mais um bandido. Intrudência... Fraqueza... Agilidade... Cara... Ele é nível 7. Vale a pena. Lendário ainda. Ah lá, capturamos um povoado. É nosso. Que povoado foi esse que eu capturei? Ah, foi esse aqui? Ah, olha só, mano. Capturamos o povoado sem precisar brigar. Interessante. Aqui não. Aqui continuou a treta. Eu tenho que lutar pra esses caras não me atacarem pelas costas, né? Veio a merda do inverno, galera. Emboscada? Como assim? A emboscada do Sanse falhou aqui no Kong Rong. Nossa, o Kong Rong tá aqui embaixo, cara. What the fuck? Estranho, né? O cara tá aqui embaixo. Beleza. Sandran, minha cara. Eu vou acabar com essa revolta. Sandran, vai acabar com a revolta. A revolta vai acabar. Acabei com a revolta. Pronto. Ahn, não posso capturar o índio, vai embora. Não posso. Ahn, vamos voltar pra cá. Eu vou montar um exército pra ela um dia, hein? Vamos lá pegar o Heart Seeker. Que é a habilidade de dar hit kill. E hit kill não, né? São três flechadas pro inimigo morrer com essa habilidade. Cara, isso me deixa puto. Olha isso. Os inimigos vazaram do território. Esse aqui é o território do Dolming, que é aliado meu. Eu posso atacar o... Eu tenho que cercar os caras. Não adianta. Se eu não fizer isso agora... Ahn, derrota corajosa. Eu duvido que é uma derrota corajosa. Cara, no próximo vídeo a gente vai tomar esse território aqui, galera. Eu vejo vocês no próximo vídeo, onde a gente vai estar tomando essa passagem aqui dos inimigos, beleza? E não vai ser derrota corajosa, não. A gente vai invadir, vai comer o rabo de geral, beleza? Fui.